Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, eu venho falar com você um pouquinho mais, deixa eu ajustar aqui a câmera, sobre a nova lei, né pessoal? Pra quem vai renovar a carteira de habilitação, né? O teste psicológico. Eu tava hoje de manhã, quando eu acordei, eu tava dando uma olhada no celular e tal, e eu me deparei com uma notícia aí, né, que vai ser a partir de agora, vai ser obrigado, obrigatório, o exame psicológico durante a renovação da habilitação. Por um lado, é importante a gente salientar que tem muito louco no volante, né? Isso aí, muitas pessoas que estão escutando o nosso vídeo aí, que estão nos assistindo, né? A gente sabe que tem muito louco no volante, né? Tem muitas pessoas descontroladas, desequilibradas, tem pessoas que não, de repente tá ali, leva uma fechada, já sai matando, atirando, matando, acabando com vidas. Né? Destruindo famílias. E a gente sabe que acontece isso e sabe que não é pouco. Mas o que que esse exame psicológico, ele vem somar na nossa habilitação? Primeiro que é um gasto a mais pra você que é motorista, né? Primeiro que você vai pagar mais. Então já, enfia a mão no seu bolso com um pouquinho mais de força, mas vai trazer uma segurança pra você também. É igual eu falei, muitas pessoas estão andando por aí e são psicopatas no volante. Pessoas dispostas a matar ou a morrer a qualquer momento, né? Por uma diversão, por excesso de velocidade, por uma bebida misturada com irresponsabilidade. Então eu acredito que, eu acredito que é uma coisa que tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que vai mexer no bolso. Quando fala de mexer no bolso do brasileiro, parceiro, aí é pra acabar. Porque hoje os impostos, já pagamos uns rios de impostos, né? Para o governo, é IPTU, IPVA, seguro obrigatório. É tantos, é tantas coisas que a gente paga que se a gente for viver bem não sobra nem pra gente se divertir, né? Não sobra nem pra aquele churrasquinho, né? É que a gente é teimoso, a gente usa o LIS, usa o cartão de crédito, parcela. Mas assim, se a gente fosse levar mesmo na realidade, a gente não faria nada de diferença na nossa vida. Era arrozinho com feijão e ovo todo dia e pau. Mas assim, vamos lá, pessoal. Cada um tem sua opinião, pode digitar aqui nos comentários se você quiser falar alguma coisa sobre isso. Se você é contra, se você é a favor. Mas assim, cara, exame psicológico. Vai ter aí um custo, ainda não foi repassado o valor desse custo aí ainda, né? Quanto vai ser e tal. Mas assim, já se preparem. Logo, logo, quando for renovar a carteira, já vai ter que estar desembolsando um pouco a mais de dinheiro. Mas eu acredito que seja pra um bem maior. Isso é o mais importante, tá? Então, pessoal, ó. Qualquer novidade, vamos trazendo aí pra você. Vamos te deixando informado aí. Que muitas vezes a gente deixa de ver essas notícias, né? A gente tá aí trabalhando tanto, não tem nem tempo. Mas quando a gente tem tempo, a gente vem aqui e transfere pra você o conhecimento adquirido. Grande abraço. Tchau.